Eu estou trazendo esse vídeo aqui para mostrar um mini-land da System Hacks E vamos lá, eu vou mostrar algumas soluções, é paga e vou explicar tudo no final Vamos lá, eu vou abrir aqui o gerenciador, dar um connect aqui, Bipass Vou aqui marcar É bom não errar, pronto, depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Eu vou mostrar logo as funções aqui do Glass, vou mostrar aqui, essa função rapidinho, depois eu mostro o app, porque o app é muito bugado quando está mais na parte da gravação Tem que ver, vamos logo Olha, esse aqui é o A Pronto, vou adiantar logo as outras funções, o Black e o A Vou mostrar o i, o i5 Pronto, essas são as funções, a função de weapon, eu vou dar uma pausa, porque está meio bugado Pronto, votei galera, funções de weapon, eu vou mostrar aqui, eu vou botar a TRG Snipe para não demorar muito A outra, a Magda Dragon A Devil, só vou dar uma demonstração, viu pessoal, para ir rápido, quero acabar logo esse vídeo para vocês verem Pronto, eu vou acabar esse tutorial aqui, é pago, 10k de cash Contato, skype, crédito, systemhacks, crédito, systemhacks, contato, skype, vou deixar aqui no link da descrição do vídeo Se gostou, dá um like no canal, beleza, o Bande está muito bom, ele vai botar mais funções E falou galera no YouTube, se inscreve no canal, só para ajudar, porque eu repassei esse vídeo aqui E falou, valeu aí, fui E falou, valeu, valeu, valeu